Que a tireoide tem muitos mitos, você já sabe, nesse vídeo eu vou te falar sobre 5 mentiras que te contam sobre a tireoide. Bom, você falou tireoide e agora tireoide, as duas formas são aceitas, não existe uma forma correta. No português de Portugal, tireoide é a palavra mais frequentemente falada e no Brasil tireoide, mas ambas estão corretas. Eu vou falar sobre 5 fatos e vou explicar porque eles são mentira e você vai entender porque existe tanta desinformação a respeito de doença da tireoide. O paciente que tem uma doença na tireoide, ele fica muito confuso porque cada um fala uma coisa. Então tudo que eu vou falar aqui pra vocês tem evidência científica e eu posso provar. Bom, o nosso primeiro mito, tireoide e o peso. Muitas pessoas falam que tireoide engorda, outras falam que emagrece e algumas falam que não tem nenhuma interferência no peso. Bom, o que existe? Na falta dos hormônios tireoidianos no hipotireoidismo, principalmente no hipotireoidismo franco, geralmente os pacientes vão ter um aumento de peso. Então é verdade sim que a doença na tireoide, o hipotireoidismo pode engordar. Quanto? Na média de 2 até 4 quilos. Vai depender da disfunção hormonal. Então no hipotireoidismo mais grave, quando você tiver uma redução acentuada dos hormônios, você pode sim ter um aumento de peso. Então é verdade. A tireoide não altera o peso? É uma mentira. Agora, bom, por que tem tantos mitos a respeito disso? Porque muitos pacientes escutam isso, porque no tratamento, quando você faz a reposição do hormônio, quando você trata da maneira correta a doença na tireoide, por exemplo, você vai ter uma melhora desse sintoma. Então no tratamento da doença tireoidiana, se tiver estabilizado os hormônios, não pode ser atribuído a tireoide. É por isso que tem essa desinformação. Então no diagnóstico, quando estiver desregulado, pode ser aumentar o peso, vai diminuir o metabolismo basal, você vai ficar menos disposto a fazer atividades físicas, você vai gastar menos calorias também em repouso, vai gastar menos calorias quando estiver dormindo, por exemplo. Seu metabolismo vai diminuir. E ao contrário, e no hipertireoidismo, no excesso dos hormônios tireoidianos, também, se você tiver muitos hormônios da tireoide, você vai emagrecer. É um sintoma. Inclusive, vai ter um emagrecimento mais pronunciado. Você perde massa muscular, perde massa óssea. Então, sim, existe uma relação bem forte com hipertireoidismo e com a redução do peso, com o emagrecimento. Ah, mas é possível usar o hormônio da tireoide para emagrecer? Aí que está. Não. Apesar, mesmo que emagreça, você emagrece as custas de massa magra, tem um aumento de arritmias, vai perder massa óssea. Então, não é um emagrecimento saudável. Por isso que não se utiliza medicações hormônios da tireoide para o emagrecimento. Não é correto fazer isso. Isso tem muitos riscos para a saúde. Se você tem hipotireoidismo ou tem hipertireoidismo, coloca nos comentários o que aconteceu com você, com o seu peso. Eu quero saber. Bom, vamos lá. Mentira número 2. Hipotireoidismo não tem cura. Ué, mas me falaram a vida toda que não tem cura? Bom, nesse caso, o principal é descobrir a causa do hipotireoidismo. Então, ele pode sim ter cura. Se você tiver um hipotireoidismo por uma deficiência nutricional, se você reverter, melhorar essa deficiência, você vai conseguir reverter o hipotireoidismo. Hipotireoidismo por uma tireoide subaguda, por vezes a tireoide fica em hipotireoidismo e você vai ter a reversão quando melhorar o quadro. Agora, hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o próprio corpo ataca a tireoide e destrói as células que produzem os hormônios, as células tireoidianas? Nesse caso, aí sim é uma verdade, porque até o presente momento a tireoidite de Hashimoto ainda não tem cura. Então, é uma doença crônica. Agora, dizer que hipotireoidismo não tem cura é uma mentira, porque depende da causa do hipotireoidismo. Se você tiver retirado a tireoide, por exemplo, aí vai ser uma doença crônica também. Então, não dá para dizer só por hipotireoidismo. Depende da causa do hipotireoidismo. Então, as pessoas falam de maneira genérica e acaba prejudicando muitos pacientes que têm outras formas de hipotireoidismo. Não são todos que têm a tireoidite de Hashimoto, não são todos que têm uma doença autoimune. Então, muitas vezes, o paciente fica com essa ideia, aí ele reverte para uma da tireoide e fica Ué, mas me falaram que não tinha cura, por que aconteceu isso? Então, o principal é sempre determinar a causa para saber se existe algum tratamento. E através de exames, através da análise clínica, é possível sim você estabelecer por que está acontecendo aquela disfunção da tireoide, aquele problema na tireoide. Você consegue determinar a causa. Mentira número 3. Quem tem hipotireoidismo é preguiçoso, usa como desculpa. Baita do mito também, porque nós já sabemos que a doença da tireoide, que os hormônios tireoidianos interferem diretamente no sistema nervoso central. Então, só para vocês terem uma ideia dessa magnitude, 50% dos pacientes que têm hipotireoidismo vão ter sintomas depressivos e até 30% pode ter a depressão propriamente dita. E no hipertireoidismo vai ter uma frequência muito grande de ansiedade, irritabilidade. Então, isso vai limitar o paciente de fazer algumas atividades, vai deixar o paciente mais indisposto, vai fazer que o paciente não queira fazer muitas atividades, vai diminuir a aptidão física. Então, isso não é mito. A tireoide está diretamente ligada às nossas emoções, ao sistema nervoso central. É verdade que o paciente pode ter e vai ter uma taxa maior de sintomas depressivos e de depressão, ou se for, o hipertireoidismo vai ter uma incidência muito maior de irritabilidade, de distúrbios, de ansiedade, por exemplo, transtornos de ansiedade. Então, isso é verdade. Número 4. Antes de falar o número 4, eu vou fazer uma meta de likes para esse vídeo. Então, 2 mil likes me ajuda curtindo esse vídeo. Se você não for inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te notifica. Então, se você ativar o sininho, você é avisado sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Número 4. Não são todos os nódulos que precisam de avaliação. Mentira! Todos os nódulos precisam ser avaliados, porque através das características desse nódulo, o médico consegue determinar a chance de ele ser benigno ou de ser maligno, de ser um câncer. E saber também se precisa investigar de uma outra maneira. Uma punção, por exemplo, uma punção aspirativa por agulha fina, aquele exame que são retiradas, células do nódulo e analisadas em laboratório, ou se você vai precisar fazer outro exame de imagem. Se esse nódulo for o chamado nódulo quente, que é o nódulo produtor de hormônios, você consegue ter essa chance com avaliação médica. Então, todos os nódulos precisam sim ser avaliados. Não vão ser todos, que o médico vai precisar solicitar outros exames, mas é fundamental você saber essa chance. Número 5. O paciente que tem doença na tireoide não consegue ter uma vida normal. Não consegue voltar ao normal. Não consegue ter qualidade de vida. É mentira, porque hoje em dia nós já temos tratamentos, seja para hipertireoidismo, para hipotireoidismo, que você consegue normalizar as taxas hormonais e ter sim uma vida normal. Mas eu queria saber de você, se você tem hipotireoidismo, tem hipertireoidismo, ou até mesmo se tem um nódulo na tireoide. Me diga, você conseguiu voltar ao normal? Você conseguiu voltar à sua qualidade de vida? Porque existe sim tratamento efetivo e se a tireoide estiver estabilizada, você deve retornar para a normalidade. Se você não está conseguindo isso, aí tem que investigar o motivo. Existem outros exames adicionais que o médico pode solicitar se você ainda estiver com as queixas, estiver com os hormônios normais. Mas sim, o paciente que tem doença na tireoide pode ter uma vida normal. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu fiz sobre tireoide e ansiedade. Você sabe como diferenciar? Eu listei seis diferenças. É esse vídeo aqui. Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Um abraço.